Olá, boa tarde para você. Nós já estamos aqui para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, mas antes, nós vamos atualizar você sobre os trabalhos de hoje mais cedo aqui na Assembleia. Durante a manhã, a Alice realizou o seminário sobre democracia, memória e verdade no Brasil. O evento foi proposto pela deputada Camila Valadão. Ela ressaltou a importância de resgatar e explicitar os crimes e impactos da ditadura militar como forma de proteger e fortalecer a democracia. Agora, no início da tarde, houve reunião extraordinária da Comissão de Cultura, que discutiu sobre a doação de livros às bibliotecas municipais atingidas pelas fortes chuvas do sul do Estado. Já a Comissão de Justiça, que terminou agora há pouquinho, o colegiado deu parecer pela inconstitucionalidade ao projeto da deputada Irine Lopes, que torna obrigatória a inclusão da temática antirracista nos cursos de formação de agentes de segurança e vigilância privada no Estado. E agora nós vamos aos trabalhos, aos destaques da sessão de hoje. O governo do Estado define regras para agentes de licitação. Segundo o projeto enviado pelo Executivo, apenas servidores efetivos vão poder assumir funções e encargos relativos às licitações. Acompanhe essa e outras votações agora com a gente. Legenda Adriana Zanotto O deputado Danilo Baiense Boa tarde a todos. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado capitão a proceder, capitão Assunção, a proceder à leitura. Eu lhe cito a todos os presentes que se põem de pé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da APA da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de um minuto de silêncio. deputado Sérgio Meneghelli, com a palavra. Alstar. O Denim, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputadas, hoje um dia triste para a Colatina, que nós perdemos uma pessoa muito querida, que é Josias Tadeu Bortoloso. foi meu amigo de infância, fizemos o primário junto e até hoje realmente ele tinha uma atividade muito grande, muito querida em nossa Colatina. Eu peço um minuto de silêncio à Assembleia Legislativa em homenagem à alma desse cidadão que tanto foi importante para os seus amigos e parentes na nossa cidade. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Algum outro deputado deseja fazer o pedido de um minuto de silêncio? Eu também desejo fazer o pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento da agente da Polícia Civil, Ana Carolina Machado Brandão, servidora da nossa briosa Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, prestou relevante serviço ao nosso Estado, à população do nosso Estado e faleceu nesta data. Que Deus conforte os familiares e amigos. Deputada Janete. Eu também quero fazer um pedido de um minuto de silêncio para um grande colega nosso, Laércio Machado, maquinista aposentado da turma que entrou na década de 70. Ele era muito conhecido entre nós, com o apelido de jipão, no meio dos ferroviários. É muito comum esses apelidos, esses codinomes que são dados para os colegas, até para simplificar, porque na época que ele entrou, a conversa, o diálogo, entre os maquinistas, a maioria era por código. Então, por isso se usava muitos apelidos. Então, aqui fica o nosso sentimento de tristeza pela morte de mais um colega ferroviário, um ex-maquinista aposentado, Laércio, para quem nós pedimos um minuto de silêncio. Laércio Machado. Laércio não, desculpa. La... é Lécio Machado, né? Laércio não é Lécio Machado. Muito obrigado, deputada Janete. Se algum outro deputado deseja fazer pedido de um minuto de silêncio, não havendo, então façamos agora um minuto de silêncio. Para tanto, eu solicito a todos os presentes e se põem de pé. Laércio Machado. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1. Ofício 32, 2024. Deputada Dilso Esprindo, comunicando sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e filiação ao Partido Social Democrático, PSD, requerendo, por conseguinte, alteração dos registros desta Casa e do painel eletrônico do plenário de seu Cardoso. Ciente a Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Item 2. Praia de Lei nº 200, 2024. Deputado Alexandre Champinho, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação Atlética Novo Brasil, localizada no município de Governador Lindenberg. Espírito Santo, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 3 ao item 14, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficice. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós temos aí 16 deputados presentes, alguns ainda estão registrando. O deputado Tiago Hoffman ainda está registrando. Obrigado, deputado Tiago. Nós temos aqui também dois deputados de forma virtual, que eu não estou vendo, que é o deputado Teodorico Ferraço e a deputada Irine Lopes. Deputado Tiago, parece que está com um problema para registrar. Deputado Alexandre Chambinho, não estou vendo. Deputado Calegari, não está. Deputado Camila Vadão, Dari Pagung, deputado Bruno Rezende, deputado Hudson Leal, deputado Lucas Scaramusta, deputado Pablo Mulibeca, deputado Vandinho Leite e deputado Zé Preto. Nós já temos coro, passaremos agora a segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Registro aí 17 no plenário e 2, 19 presentes. E tem 15 requerimentos de urgência, 84, 24, do deputado Coronel Welito, líder do bloco parlamentar ao projeto de lei 188 de 2024, sua autoria, que acrescenta parágrafo único ao artigo 6º da lei 6.237, de 12 de junho de 2000, que criou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, habilitando a ALIS para iniciar esse tipo de legislação. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 16 ao item 18, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados os itens 16 a 18. Nós passaremos agora à fase da... A fase da ordem do dia. Vamos inverter e mantendo a fase das comunicações, deputado Engenheiro José Esmeralda. Ok? Passamos à fase da ordem do dia. Item 1. Discussão única e regime de urgência para a lei complementar 08-2024, oriundo da mensagem governamental 102-2024, que disciplina o exercício de atividades próprias na área de licitação por servidores públicos da administração direta, autarquias e fundacional do Poder Executivo Estadual, de acordo com a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, altera a lei complementar 46 de 31 de janeiro de 1994, e dá outras providências publicadas no adital do dia 18 de 3 de 2024, parecer oral da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Boa Técnica Legislativa, com acolhimento das emendas de autoria do deputado Mazinho dos Anjos. Em sua relatoria na Comissão de Finanças, o relator deputado Thiago Hoffman se prevaleceu do prazo regimental de até três sessões ordinárias para relatar a matéria na 13ª sessão extraordinária do dia 15 de 4 de 2024, prazo até o dia 22 de 4 de 2024. Existem emendas ao projeto de autoria do deputado Mazinho dos Anjos e Coronel Elito a serem analisadas pelas comissões. Eu convoco aí o deputado Thiago Hoffman para nos informar se já está em condições de relatar ou se mantém o prazo. Senhor Presidente, eu estou apto a relatar. Então, com a palavra, V. Exª. Obrigado, Sr. Presidente. Projeto de Lei 0824, oriundo da mensagem governamental 102-2024, que, de forma simplificada, para todos que nos assistem, todos os deputados e deputadas entenderem, nós estamos ajustando, Sr. Presidente, as comissões de licitações do Poder Executivo em relação à nova lei de licitações, que prevê que esses profissionais do Estado, que participam dessas comissões, eles fazem jus a uma gratificação, deputado Denis Silva. Então, eu aguardei, no dia de ontem, pedir vista para discutir dois temas. Primeiro, a emenda que foi rejeitada pelo deputado Mazinho dos Anjos na Comissão de Justiça, emenda do nobre deputado, colega Coronel Wellington, que tratava da inclusão dos militares nesta norma também, que eles não estão na norma, capitão Assunção. Mas eu hoje tive a informação da CGE em relação a isso, que não é possível nessa norma que disciplina a atividade dos servidores civis. Existe uma norma que disciplina as atividades dos servidores militares específica. E já teve uma primeira reunião, deputado capitão Assunção, entre a Secretaria de Gestão, a CGE, o Comando da Polícia Militar e o Comando do Corpo de Bombeiros, para que seja dada essa similaridade na legislação dos militares. Ou seja, eles vão encaminhar para cá uma lei, o governo vai encaminhar para cá uma lei, tratando especificamente dessa gratificação para os militares. Então, por isso que eu peço respeitosamente o apoio dos deputados militares aqui, uma vez que o governo encaminhará a lei em relação aos militares. E a segunda coisa, senhor presidente, é porque a nova lei de licitações está vigente desde janeiro de 2024, janeiro deste ano, e só agora o governo está corrigindo esse erro de mandar para cá essas gratificações. Então, nós estávamos debatendo se seria possível pagar a retroatividade, deputado Denim Silva, aos servidores que estão na comissão desde o início. No entanto, senhor presidente, existe um decreto estadual que regulamenta a questão das gratificações. E esse decreto, inclusive, existe um decreto semelhante aqui na Assembleia, pelo que a CGE me falou, que não permite o pagamento de gratificação, deputado Denim Silva, retroativo. Então, infelizmente, a gente não tem como fazer essa retroatividade, mas a CGE garantiu que todos os servidores que assumiram as comissões estavam informados que demoraria um pouquinho para vir para cá, mas que a gratificação sairia. E todos aceitaram, naquele momento, participar sem a gratificação e agora passarão a receber a gratificação. Portanto, senhor presidente, na comissão de finanças, considerando que o governo apresentou todas as planilhas e que, portanto, tem o recurso necessário para fazer jus ao pagamento dessas gratificações, eu relato na comissão de finanças pela aprovação conforme relatório da comissão de justiça. Ou seja, acatando as emendas que foram acatadas na comissão de justiça e rejeitando as emendas que foram rejeitadas na comissão de justiça. E coloco o meu relatório em discussão na comissão de finanças. Deputado Coronel Wellington para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade de Capixaba, servidores militares. Nós recebemos esse projeto de lei, oriundo do governo do Estado do Espírito Santo, que disciplina o exercício da atividade própria da área de licitação. E nós tivemos a liberdade de estar apresentando uma emenda, haja vista, que o texto do artigo 1º fala o seguinte, essa lei complementar disciplina o exercício da atividade própria da área de licitação dos servidores públicos da administração direta à autarquia fundacional do Poder Executivo Estadual. Então, nós sabemos que os policiais militares, bombeiros militares, eles executam a função de pregoeiros e também componentes da CPL nas instituições militares, inclusive na Secretaria de Segurança Pública. Portanto, nós apresentamos uma emenda falando o seguinte, incluindo os militares estaduais na possibilidade de estar participando, inclusive percebendo essa gratificação que os servidores civis também percebem. Seria uma incoerência nossa, uma falta de equilíbrio da própria administração se os militares estaduais que trabalham na PM e no bombeiro exercessem as mesmas funções e não ganhassem para isso igual os servidores civis. Portanto, nós apresentamos uma emenda falando o seguinte, os servidores públicos estaduais e os militares estaduais designados para atuar em licitações nos órgãos e entidades do Poder Executivo exercerão as seguintes funções, ou seja, nivelando também da anaisonomia. Isso porque na administração militar sempre houve a necessidade de aplicação da lei de licitação, antigamente na Lei nº 8.066 e seus decretos reguladores, em que pesa-se o pleno exercício dos militares nos CPLs e também eles como pregoeiros, eles executam as mesmas funções. É importante destacar, inclusive, que o valor previsto para o gasto com os militares já estava previsto no quantitativo orçamentário, ele já está previsto por uma carta, uma manifestação, uma declaração do ordenador de despesas que fala o seguinte, eu, Marcelo Calmon Dias, secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, declaro que o aumento da despesa referente à criação de 200 novas funções gratificadas de agente de contratação e de 400 novas gratificações para a equipe de apoio estão previstas na nova lei de licitações e contrato administrativo. Então, está falando que encontra pleno acolhimento na Lei Orçamentária Anual 2024. Por esse motivo, deputado Tiago Hoffman, que nós apresentamos essa emenda para que dê isonomia aos militares estaduais nas mesmas funções, certo? Mas como a V. Exª está falando, que houve hoje uma reunião e que essa reunião não tinha sido realizada antes, mas com os comandantes das instituições, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, tratando desse tema e o governo se comprometendo, através da CEGED, encaminhar uma legislação específica inerente aos militares estaduais para essas funções, com certeza nós seremos favoráveis a essa nova legislação e aguardamos também a remessa dessa legislação aqui para a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica aí o nosso compromisso da liderança do governo também, em relação a esse assunto. Deputado José Esmeralda quer discutir a matéria. Sr. Presidente, em função dessa matéria ser uma matéria de interesse social vinda do governo, e nós vamos votar favorável, mas eu não poderia também deixar de exemplificar aqui os agentes socioeducativos. Eu gostaria que V. Exª, entendeu, Tiago Hoffman, que é uma pessoa que tem uma facilidade grande, junto com o Renato Casagrande, que esse projeto, que é um projeto de interesse dos agentes socioeducativos, e eu estive, eu gostaria que o Tiago prestasse atenção, porque quando ele estava falando eu estava prestando atenção. Então, estive lá com o secretário-chefe da Casa Civil, os agentes socioeducativos foram lá comigo, e o nosso amigo secretário falou ao de bom som que nessa semana, e eu acredito na fala do secretário, ele encaminharia esse projeto aqui para o plenário desta Casa de Leis. Como hoje ainda é terça-feira, nós temos uma sessão amanhã também, quarta-feira, ainda está dentro do prazo, mas eu sei que V. Exª também é um guerreiro no que tange a questão dessa oportunidade, desse repasse, entendeu, com relação à parte salarial dos agentes socioeducativos, eu gostaria que V. Exª também, né, o secretário Júnior Abreu, é a reestruturação de cargos e salários. Então, foi prometido, e o que é prometido tem que ser cumprido, porque quando eu falo eu compro, e tenho certeza absoluta que o Júnior Abreu, que tem sido um secretário muito bom, porque não é fácil você substituir um craque como o Davi Diniz, que por sinal sumiu, nunca mais ouvi Davi, Davi, eu acho que sumiu. Davi, se você está me ouvindo em algum lugar, você sumiu, hein, eu vou falar lá da tribuna, sumiu. De vez em quando você dá uma olhadinha aqui para o plenário aqui, dá uma passadinha aqui, entendeu, japonês? Vem cá, porque é bom você vir cá, porque foi daqui que nós levamos você para lá. Um grande abraço, hein, Davi Diniz, tchau. Muito bem, deputado José Esmeralda, Davi Diniz. Presidente, Tiago, pela ordem. Pela ordem, presidente da Comissão de Finanças. Eu me somo, deputado Tiago, a fala do nosso amigo, nosso colega, deputado Coronel Wellington, a semana passada nós estivemos conversando com o Mazinho, porque eu recebi também a visita de vários policiais militares e bombilhos militares, e nós apresentamos a emenda semelhante à do Coronel Wellington ao Mazinho. O Mazinho, inclusive, ficou de refazer o texto, mas houve esse entendimento com o governo. Então, nós estamos de acordo aqui e lutando sempre pelos policiais militares e bombilhos militares. Obrigado. Obrigado, presidente. Só para esclarecer, deputado José Esmeralda, conta comigo nesse projeto que a Vossa Excelência falou. Em relação ao projeto em tela, os agentes socioeducativos já estão incluídos, tá, deputado José Esmeralda? Então, nesse projeto nós estamos votando hoje. Aqueles servidores que forem agentes socioeducativos do IASIS, que estiverem nas comissões de licitação, eles receberão essa gratificação que a gente está votando aqui hoje, tá? Agora, esse outro projeto aí da reestruturação, nós vamos lutar junto, é a reestruturação de cargos e salários, né? Vossa Excelência está falando aqui, eu também tenho direito de falar. Aliás, aqui é a dupla do barulho aqui. Não fica com ciúme, não, ô Dari Pagum. É a reestruturação de cargos e salários dos agentes socioeducativos. O Excelência é sabido, mas o Zé Esmeralda também não é bobo, não. Isso aí. Tá certo? E deputado, deputado, presidente delegado Danilo Baiense, conta comigo também nesse projeto, porque não é justo, de forma alguma, que os militares não sejam contemplados também, porque eles vão participar de comissão de licitação, igual os civis vão participar. A polícia civil vai receber, os agentes socioeducativos vão receber, não faz sentido os militares do Corpo de Bombeiros e os militares da nossa nobre polícia militar não receberem. Então, tenho certeza que o governo vai cumprir e eu serei um dos que estarei lá cobrando também o nosso secretário Marcelo, que é um secretário muito competente, para que encaminhe para cá projeto para igualar os militares. Encerrada a discussão, na Comissão de Finanças, vou colher os votos, eu acompanho meu relatório. Deputado, vice-presidente João Cose. Deputado João Cose, com o relator. Deputado João Cose, com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com brilhante, relator, nosso amigo Tiago Raul. Muito obrigado, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Delegado Danilo Baiana, você está presidindo. Deputado Coronel Wellington, na Comissão de Finanças. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Capitão Assunção, substituindo o deputado Delegado Danilo Baez. Com o brilhante relatório do relator. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Adilson Espíndola, com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Deputado Alexandre Chambinho. Muito obrigado. Com o relator. Deputado Pablo Muribeca, na Comissão de Finanças. Com o relator. Aprovada a unanimidade, senhor presidente da Comissão de Finanças. Devolvo a matéria à mesa. Muito obrigado, deputado Tiago Hoffman. Informo que a votação é nominal, precisará de projeto de lei complementar. Os deputados que votarem, sim, aprovam a matéria. Os que votarem, não rejeitam a matéria. Foi relatado, inclusive, com emenda, como foi relatado também na Comissão de Constituição e Justiça. Autorizar a abertura do painel aí, para que a gente possa registrar os votos. Senhor presidente, só para encaminhar. Deputado Arir, pois não. Eu gostaria, primeiro, de agradecer os deputados que entenderam que esse projeto é para o civil, mas o governo tem um compromisso de retornar nessa casa o projeto de lei para complementar a polícia militar e também o bombeiro militar. Então, gostaria aqui, primeiro, de pedir o voto favorável, tanto dos deputados da base como os deputados independentes. E não tenho dúvida nenhuma que o projeto também da polícia militar e do corpo de bombeiro vai chegar nessa casa daqui a alguns dias, para que nós possamos também votar esse projeto para a polícia militar e para o bombeiro militar. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Contamos com vossa excelência, com o deputado Tiago Rófugo e com o governo do Estado. Deputado Coronel Engel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós, da mesma forma, nós encaminhamos votos sim, por entender que nós devemos dar esse voto de confiança ao governo do Estado do Espírito Santo, ao relator do projeto aqui na Assembleia Legislativa, nos trazendo a informação que o comando da polícia militar, o comando do bombeiro militar, estão se reunindo com a CEGÉ para que construam às várias mãos o projeto sobre o mesmo tema, mas relativo à polícia militar, ao bombeiro militar, que faça o trabalho junto aos pregoeiros, junto à comissão de processo recitatório, tanto na polícia militar, no bombeiro militar, nas instituições em que esses servidores são disponibilizados, na Casa Militar, inclusive da Secretaria de Segurança Pública. Então, nós pedimos votos sim ao projeto. Muito obrigado, deputado coronel Welito. Falta registrar o voto aí, bispo Alves, coronel Welito, deputado Dari Pagun, que não registrou ainda, deputado Irine Lopes, deputado Irine Lopes, que está de forma virtual, também não registrou. Eu estou com dificuldade aqui de votar e conseguir chegar aqui. Eu tive dificuldade para entrar e agora estou com dificuldade para votar, presidente. Deputado Irine, o Luciano vai entrar em contato com a senhora. Ajuda aí dos universitários. E, senhor? Bispo Alves, também registrar o voto. Deputado coronel Welito, não registrou o voto. Ajuda apenas do Luciano aí com a deputada Irine, a única que não registrou. Nós vamos aguardar aí um pouquinho, deputado Dari, só para que a deputada Irine Lopes consiga registrar o seu voto. E, senhor? Até o momento nós temos 24 presentes, 21 sim ou não e uma abstenção. Aguardando a deputada Irine, vamos ver se ela consegue registrar o voto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Um não e uma abstenção. O projeto fica aprovado com emenda à Comissão de Constituição e Justiça para a redação final. Deputado Mazinho dos Anjos. Redação final. Presidente, recebo a matéria de discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 0824, oriundo de mensagem governamental 102-2024, que disciplina o exercício das atividades próprias na área de licitação por servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, de acordo com a Lei Federal 14.133, nova lei de licitação. Presidente, recebo a matéria para parecer e dou parecer pela aprovação da redação final, tendo em vista que tiveram duas emendas na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, antes de votar, gostaria de deixar registrada uma situação e solicitar ao líder do governo, se possível, em relação a essa matéria, que o governo avalie administrativamente duas situações. A primeira, em relação aos servidores que foram designados no início do ano para as comissões de licitação e tendo em vista que a lei só está sendo aprovada agora, eles não estão recebendo as gratificações dos meses desse ano que eles trabalharam nas comissões de licitação. Então, provavelmente, de janeiro, fevereiro e março, diversos seguidores designados pelas secretarias publicados no diário para participar das comissões de licitação não receberam as gratificações. Então, que seja analisado administrativamente pelo governo, pelo serviço já prestado, que eles recebam essa gratificação. E outro ponto que eu gostaria de deixar também registrado, que foi um pedido aqui de diversos deputados, Coronel Wellington, V. Exª e outros deputados aqui, que seja analisado, conforme colocado aqui, a questão dos militares que estão na atividade, nas comissões de licitação, nas secretarias devidas, principalmente na SESP, Corpo Bombeiro Militar e na Polícia Militar, que eles também sejam incluídos em lei própria, encaminhados para essa casa, para poder receber também as gratificações dos agentes de contratação. Então, ficam esses dois pontos aí de pedido, que eu tenho certeza que todos os deputados aqui concordam para o governo analisar. E já dou parecer pela aprovação da redação final e coloco em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado ou deputado que queria discutir a matéria, coloco em votação o deputado Denim como vota. Com relator, deputada Raquel. Deputada Raquel. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator. Com relator, deputado Lucas Polesi. Contra, contra ou parecer, deputado Lucas Caramuzzi está ausente. Deputado Thiago Hoffmann, substituindo. Com relator, deputado... Deputada Janete, se encontra? Com relator, sete votos computados, seis votos sim, um voto não. Devolvo o parecer pela aprovação da redação final, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Deputado Lucas Polesi, contrário. Aprovado o projeto. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. Do item 2 ao item 4, tratam-se de proposições e discussão especial em segunda sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro deputado inscrito, deputado Alcântaro Filho. Presidente, presidente. Pois não, deputado Mazinho. O item 2 da pauta, eu queria discutir rapidamente. Pois não. Retornando aí para o deputado Mazinho. Vai lá, Mazinho. Presidente, nós temos aqui um projeto que está em segunda sessão de discussão especial. que eu gostaria de me manifestar. O setor de eventos no Estado do Espírito Santo foi o setor mais prejudicado na pandemia. O setor que teve que fechar 100% durante a pandemia e demorou a retomar. Foi o último, foi o primeiro a fechar e o último a retomar. E até hoje o setor de eventos vem aí se recuperando da pandemia, dos males que a pandemia causou o segmento. E nós estamos vendo aqui diversos projetos de lei nessa casa, segmentando alguns setores da sociedade para receber benefício de 50% de desconto nos eventos. Esse projeto, por exemplo, é para os agentes socioeducativos e monitores de socialização. Nós temos projetos tramitando aqui para jornalista, para agentes de segurança pública, para agentes da saúde. Nós estamos inviabilizando a realização de eventos no Estado do Espírito Santo se esses projetos vingarem aqui na casa. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu via recentemente algumas pessoas reclamando do custo do ingresso lá do jogo do Flamengo, por exemplo. Para trazer o Flamengo aqui, deputado Aninho, custa um milhão e meio e dois milhões. Aí você tem mais de três mil pessoas que têm benefício de meia entrada ou gratuidade para entrar no evento. O que é que isso vai acontecer? O ingresso vai ser 500 reais para quem não está no benefício. Ou seja, um pai, classe média, baixa, que trabalha lá na lanchonete, que quer levar o seu filho para assistir o jogo, ele vai ter que pagar mil reais. Um pai e um filho, se ele não se incluir nos benefícios. Porque o ingresso vai ficar mais caro para quem tem que pagar. Então eu gostaria que essa casa tomasse muito cuidado. Porque de duas, uma, ou o evento vai ficar mais caro para alguns, ou o evento não vai ser realizado no Estado do Espírito Santo, porque vai ficar muito caro para acontecer o evento. Então vamos ter cuidado, porque eu acho que benefício tem que ser para a pobre, para quem realmente precisa e não tem acesso. Mas a gente não pode segmentar categorias para ter benefício de gratuidade ou de meia entrada. Então fica aqui a minha manifestação e a minha solicitação para que os colegas deputados tomem cuidado com esse tipo de evento, porque o setor de eventos ainda está respirando por canudinho pós-pandemia. Nós temos que ajudar os eventos a ressurgir, a ressuscitar no Estado do Espírito Santo, porque isso gera renda, gera emprego. Um evento tem diversos segmentos que são beneficiados. Quem trabalha na segurança, quem aluga tenda, quem aluga equipamento de som, o cara que confecciona a camisa, o cara que confecciona o ingresso, a pulseira. Então fica aqui o meu apelo aos colegas deputados e vamos evitar esse tipo de projeto que vai inviabilizar a realização de eventos aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marzinho Sancho. Pela ordem, a presença, com a palavra. É, não, é, reforçar a fala do deputado Marzinho, acho que propriedade privada, eu sigo da lógica, ela é absoluta, ela é a propriedade do dono. Então deveria ser critério do dono, se ele quer permitir entrada franca para tal segmento, se ele quer dar meia entrada para determinado segmento, afinal é dele, ele deveria mandar. Esse negócio de concessão de meia entrada para todo mundo, e no final todo mundo vai pagar a conta mais cara, porque esse é um direito de todos, não é um direito de ninguém. Com a palavra o deputado Alcântara, o filho. Deputado Dari, pela ordem? Vai o senhor Alcântara, o negócio que está... Pois não, deputado Dari. O Alcântara vai usar a fase das comunicações? Não, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente. Eu recebi agora uma notícia muito triste. Meu amigo Adiesio Paulino Ribeiro faleceu nesse momento no município de Baixo Guandu. O Adiesio era mais conhecido como Deda. Era uma pessoa querida no município de Baixo Guandu, gostava muito de fazer política do bem. Então eu queria aqui, assim, consternar os meus sentimentos com toda a família do Deda, dizer que nós recebemos essa notícia nesse momento e ficamos muito tristes pelo falecimento de uma pessoa tão jovem que gostava de viver e fazia uma política em Baixo Guandu do bem, pessoa incrível, mas infelizmente infartou nesse momento. e eu quero aqui pedir um minuto de silêncio pelo Adiesio. Muito obrigado, deputado Dari Pagunca, devido à vênia do nosso grande colega deputado Alcântara do Filho. Façamos agora um minuto de silêncio. Melhorou? Ótimo, excelente. Tá bom, ótimo. Muito obrigado, com a palavra o deputado Alcântara do Filho. Não é digital não, rapaz. Glória a Deus. Presidente, nobres deputados, servidores, público presente que nos acompanha pela TVL e pelos meios, hoje eu quero falar sobre um dos maiores casos de corrupção do Estado do Espírito Santo, infelizmente que vem acontecendo ao longo dos anos no município de Aracruz. Falo do esquema de lixo, do contrato de lixo. O Ministério Público ajuizou uma ação penal pública incondicionada contra o ex-prefeito, contra o secretário, contra os donos de uma empresa, contra algumas outras pessoas, fruto do nosso trabalho enquanto vereador quando denunciei a corrupção do lixo, quando abrimos uma CPI no município de Aracruz, e quando essa investigação se dá por base reconhecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Eu quero parabenizar o Ministério Público que, anos após, confirmou aquilo que nós falamos ao longo do tempo. O contrato do lixo em Aracruz é superfaturado. O povo de Aracruz está sendo roubado. E a Câmara Municipal de Aracruz, dessa legislatura, está rendida ao sistema. Salvo raríssimas exceções, os vereadores de Aracruz se dobraram ao sistema em troca de cargos, em troca de favores, em troca de benefícios. Em vez de investigar em um contrato superfaturado, cuja empresa que foi comprovadamente acusada de corrupção porque foi criada para roubar dinheiro do aracruzense. Em vez de investigarem a sua permanência, eles resolvem atacar, ou melhor, tentar atacar a minha honra. Em dezembro, quando falei do contrato superfaturado, nesse plenário, nessa tribuna, os vereadores de Aracruz, em vez de investigar, em sua maioria, dos 17, 15 assinaram uma nota de repúdio contra o deputado Alcântaro. Essa nota não é contra a minha, essa nota é contra o povo aracruzense. O Ministério Público está pedindo aqui a devolução de 10 milhões de reais. A empresa continua exercendo as atividades, e pasmem, coloca na tela, por favor, a tela 1. E pasmem, o atual prefeito, os vereadores, em vez de investigarem, de auditarem essa empresa, eles, ano após ano, estão aumentando o contrato. Em 2019, quase 30 milhões de reais. Em 2020, 33 milhões. 2021, 35, 2022, 39 e 2023. 48 milhões de reais foram pagos pela Prefeitura à empresa S.A. Uma empresa que, antes de prestar esse serviço fraudulento em Aracruz, sequer existia. Era uma empresa de comércio de celulares. Nada a ver com resíduos sólidos. E pouco tempo após, hoje é uma das empresas que mais recebem no Estado do Espírito Santo e no Brasil. Coloca outra tela, por gentileza. As despesas per capita, segundo estudo da própria Prefeitura, no município de Aracruz, no ano de 2023. A despesa per capita de resíduos sólidos urbano é de R$ 349,20. Volta a tela, por gentileza. Em Aracruz, R$ 349,20. A média do Espírito Santo é de R$ 137,74. O contrato de Aracruz está duas vezes e meio mais caro do que a média do Estado do Espírito Santo. E aí eu quero perguntar a algum vereador. Quer questionar a matemática? Quer questionar os números? Vocês foram eleitos e estão para fiscalizar, para defender o recurso do povo ou a serviço do prefeito e da SA? Eu não vou me calar enquanto eu estiver na política, porque esse dinheiro era para estar melhorando as condições da educação, da saúde, do transporte, melhorar a vida das pessoas, e não para servir a um sistema corrupto. Vereador Paim, homem de verdade, respeita a sua mulher, respeita a sua família e respeita o povo. E eu sou homem de verdade. Eu busco ser um homem de Deus. Eu jamais vou levantar a mão contra a minha esposa, jamais vou ofender a minha família, jamais vou ofender o povo que me colocou na condição de um cargo eletivo. Vereadora Adriana, começou como oposição. Rapidinho aprendeu modos operantes da família real. Colocou o irmão na Secretaria de Turismo, se encheu de emprego na Prefeitura, dos favores do sistema, e agora não defende mais o povo. Não fiscaliza o que tem que ser fiscalizado. Mas se vocês não fiscalizam, eu vou fiscalizar. Alguns poucos vereadores de Aracruz vão continuar fiscalizando, inclusive a farra das festas na cidade. na Secretaria de Turismo. Vereador Jean, um cristão de verdade, ele sabe que a luz não se mistura com as trevas. Um cristão de verdade jamais se dobra a baal. Um cristão de verdade jamais vende ou negocia os seus valores. E eu aprendi que enquanto eu estiver na política, eu jamais vou negociar o inegociável. Abram o olho. Isso aqui é o começo. Eu falei na Câmara Municipal à época que abrimos a CPI. O sistema pode tentar se perpetuar, mas a justiça de Deus não tarda e nem falha. Que Deus abençoe Aracruz, que Deus abençoe Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Alcântaro Filho. Com a palavra, deputado Deninho Silva. Estarrecedor, deputado Alcântaro, os dados que a V. Exª traz aqui nesta Casa da Tarde, hein? E saber que tem vereador que compartilha com essa corrupção. Lamentável. Sr. Presidente, Daniel Baense, deputados e deputadas, subimos à tribuna nesta tarde de terça-feira para poder demonstrar o quanto estou feliz. Sexta edição do Liquida Goiabeiras. Sucesso absoluto. Se passaram mais de 300 mil pessoas em cinco dias de evento. Todos os canais de comunicação estiveram presentes no evento, dando cobertura no evento que João Cosa esteve presente, no evento do Liquida Goiabeiras, juntamente com o deputado Mazinho dos Anjos. E viu tamanha a importância do Liquida Goiabeiras em mais de 170 logísticos que participaram dentro da Lugas Polese. Começa às nove da manhã e encerra às dez da noite. Começou na quarta e terminou no domingo. Foi todos os dias, de nove da manhã às dez da noite, movimento jamais visto na grande Goiabeiras. e aí eu quero aqui parabenizar os comerciantes que participaram, quero parabenizar todas as pessoas que colaboraram, sobretudo, governo do estado, prefeitura de Vitória, que sem eles, esse evento não teria acontecido. Então, o nosso muito obrigado ao governador Renato Cadagrande, a Adérez, ao prefeito Lourenço Pasolini, que sempre apoiou esse evento do Liquida Goiabeiras, que vem o sétimo, que será em setembro, tenho certeza que será ainda melhor do que esse sexto. Todo ano, toda edição, a gente procura se aperfeiçoar e levar o melhor que é a qualidade. Esse ano é indiscutível a qualidade do Liquida. Foi até climatizado. Quem esteve lá viu, com seus próprios olhos, o tamanho, João Cosme, deputado João Cosme, V. Exª esteve no Liquida Goiabeiras, V. Exª foi prefeito de Vitória, V. Exª é deputado, a V. Exª já viu algo daquele tamanho no Estado do Espírito Santo, vou te dar uma parte para a V. Exª poder falar. Aqui, use esse microfone aqui. Deputado João Cosme, o deputado Mazinho, esteve no Liquida Goiabeiras, pretendo prestigiar aquele evento maravilhoso, e eu fico a pergunta aos dois deputados, os novos deputados, se já viram no Espírito Santo uma estrutura como aquela de rua. Deputado João Cosme. Deputado Aninho, primeiro, cumprimentar a V. Exª, parabenizar pelo evento, a feira foi fantástica, muitas autoridades lá presentes, incluindo o governador do Estado de Pírito Santo. Nós andamos por lá, muita atividade comercial, passei os comerciantes muito animados e a população presente. Então, tanto a área de lazer, com os restaurantes, com os shows, mas também a população fazendo o negócio. Então, potencializa a região de Goiabeiras, potencializa a atividade econômica da região, que é muito importante para nós. Parabéns, estive lá, fiquei umas horas ali dentro, foi prazeroso, também o carinho da população. Eu sou meio morador daí, morei sete anos no bairro Maria Ortiz, então estava muito em casa e obrigado pela acolhida também, por V. Exª, que é mais morador do que eu um pouquinho dali. Obrigado, João, por você ter ido lá. O deputado Mazin também esteve presente com sua filha lá. Poder falar como é que foi o Liquida Mazin? Deputado Mazin, queria parabenizar pelo sexto Liquida Goiabeiras, realmente um evento extraordinário, muito bem organizado, estive lá também no sábado à noite com minha filha Caçula, tive que comprar metade do Liquida, que a baixinha foi entrando naquele monte de loja de bijuteria e foi comprando tudo, realmente muito bem organizado, girando a economia da região e da cidade de Vitória, vários, diversos empreendedores podendo apresentar suas lojas, seus produtos, então assim, realmente um evento que merece todo o nosso aplauso e que Deus continue te abençoando para continuar realizando esse evento, potencializando os empreendedores da grande goiabeira e também da cidade de Vitória. Obrigado, deputado Mazin, encerrando minha fala, Liquida Goiabeiras, não é somente a loja que sai da sua loja física e vai para a rua, não, o Liquida Goiabeiras é uma cadeia alimentar, ela gera emprego direto e indireto, na fase de mil a mil e oitocentos de emprego, porque são contratadas pessoas durante o evento, cinco dias de evento e alguns vão oficializar depois contratadas, mas ali o movimento Uber que não para de chegar na porta do Liquida, o taxista, o supermercado, o açougue, a drogaria, o bar, a galanchonete, aonde vem a mamitex, então assim, todo o movimento na região, cumprimentando dez bairros da grande goiabeiras, ela é contemplada, a cidade de Vitória, ela é vista em todos os quatro cantos do mundo, porque é bastante em todos os jornais, então fica aqui minha eterna felicidade, dizer que, fico feliz, porque o Liquida Goiabeiras virou uma referência, não é somente Goiabeiras, estava fazendo com o Chambim agora há pouco, pegou a nossa ideia, levou para a serra, está lá hoje, saiu no edital, Liquida Barcelona, aí depois deu o Liquida Nova Almeida, e isso surgiu do Liquida Goiabeiras, tem vários Liquidas acontecendo nos municípios, graças a nossa ideia, então fico feliz, na Ilha Baez, que nós estamos aqui ajudando o comércio a continuar gerando emprego, gerando renda, fomentando e não quebrando, como vê, tive vários paredões de comércio fechado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Deninho Silva, com a palavra o deputado do Coronel Weliton. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, uma boa tarde. Nós gostaríamos de pedir à mesa diretora que postasse um vídeo relativo à qualidade da água do distrito de Pequiá, novamente, por favor. Foi invertido aí. Esse local, pode manter isso aí. Esse local é um local em que existe uma ponte, rodovia ES-379, em que dá acesso ao município de Una para Muniz Freire. Nós temos nesse local diariamente o trânsito de caminhões, de ônibus, de transporte escolar, de muitos veículos que, nessa época de safra, eles transportam, inclusive, os trabalhadores rurais e estão sendo severamente prejudicados pela falta de manutenção nessa estrada e, definitivamente, por uma ponte que, em razão das fortes chuvas que assolaram a região do Caparola e Capixaba, infelizmente, foi danificada e nós não temos passagem, a não ser por carro pequeno de uma forma bastante limitada. Pode colocar o outro vídeo, fazendo favor, do caminhão azul. São transportadoras que utilizam aquela via para fazer a distribuição de seus produtos, estão sendo severamente prejudicados, danificando peças, a manutenção dos veículos que estão encarecendo, isso tudo por conta da manutenção da estrada, que é uma rodovia estadual de ligação entre dois importantes municípios, Caparola e Capixaba. O que nos chama a atenção é que essa estrada, ela diminui em aproximadamente 60 quilômetros a distância do Caparola e Capixaba para o centro de referência de saúde que é Cachoeira do Itapemirim. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos a ordem de serviço para que o governo do Estado Espírito Santo realmente e definitivamente colocasse um ponto final nessa história chamada 379, rodovia de ligação entre o município de Una e Muniz Freire. A próxima um vídeo, por favor. A obra que realmente foi iniciada no distrito de Pequiá referente à distribuição de água pela Cezã no distrito. O distrito fica localizado na divisa, exatamente na divisa entre o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Nós sabemos as dificuldades operacionais, no entanto, nós tivemos a grata satisfação de saber que eles iniciaram as obras para a melhoria da distribuição da água no distrito de Pequiá. Contudo, a qualidade da água continua a mesma. Por favor, coloque o vídeo aí. A qualidade da água continua a mesma, inclusive danificando o patrimônio das pessoas. Isso é uma calça, uma das centenas de roupas que foram danificadas pela qualidade da água. Então, nesse caso específico é uma enfermeira, em outros casos específicos são uniformes dos alunos e em diversas outras situações são comerciantes que estão sendo prejudicados na sua fabricação, por exemplo, de pães, porque não tem água de qualidade para fazer a fabricação de seus produtos. Então, fica aqui registrado novamente nossa solicitação ao governo do Estado, à diretoria e presidência da CESAM, para que faça imediatamente a correção dessa situação no Distrito de Pequiá. Nós gostaríamos de mencionar um dado que foi publicado no Jornal de Grande Circulação relativo a um aluno que portando a arma que ele furtou da residência de seu pai adentrou numa escola no município de Vila Velha. Chamar a atenção nesse pequeno espaço de tempo para que o governo, a Secretaria de Segurança, ele realmente coloque em execução um plano preventivo da violência nas escolas que falaram aqui um tempo atrás. Há uma certa ocasião, houve uma grande comoção no ano passado relativo a alguns dados e alguns incidências que aconteceram no Espírito Santo, lamentavelmente, mas que isso passou aquele calor dos acontecimentos também o poder público ele parou de falar no assunto. Nós temos conhecimento sobre um programa Paz nas Escolas que está para ser implementado em breve e esperamos que o governo do Estado e a Secretaria de Segurança não demorem a implementar esse projeto Paz nas Escolas para que não deixem nossos alunos, nossos profissionais de educação, a sociedade capixaba, vulneráveis à mercê da violência nesses ambientes e equipamentos escolares. Por fim, dentro desses cinco minutos que eu posso usar da palavra, eu gostaria de manifestar nossa preocupação relativa a um projeto do governo do Estado do Espírito Santo que a princípio veio para beneficiar os servidores públicos referente à ampliação da margem consignável de 10% para os servidores, servidores civis, servidores militares, mas que ao nós aprovarmos esse projeto aqui, esse projeto causou um grande embaraço, está causando um grande embaraço, prejudicando diversos militares estaduais que estão tendo suas margens consignáveis reduzidas e todos eles vinculados a um cartão que, obrigatoriamente, se o militar estadual que teve sua margem reduzida, ele quiser fazer a contratação de um valor, ele tem que deixar de pagar os antigos quase 1,5% para pagar aproximadamente 8% desse cartão que é o cartão referência para fazer esse tipo de operação financeira com os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Então, fica aqui nossa atenção, nossa preocupação e que o governo do Estado que, através da Casa Civil, através dos órgãos responsáveis, possam repensar esse cartão e essa modalidade que foi feita aqui na Assembleia através do projeto do governo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Hélito. Realmente, Coronel, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com relação à segurança das escolas. Nós fizemos uma série de indicações, todos os deputados fizeram suas indicações para o reforço na segurança das escolas. Eu estive à frente da Comissão de Proteção a Criança e Adolescente, fizemos mais de 6 mil indicações em várias áreas. Esse caso específico, deputado Janete, aconteceu lá em Coqueiral de Itaparica, um garoto que sofre bullying na escola e esse menino, para impressionar uma menina, um adolescente, para impressionar uma menina, ele acabou levando essa pistola e levando uma faca. Agora, é bom se registrar que os policiais devem ter mais atenção na cautela das armas. Esse menino é filho de um policial e o policial não teve a devida cautela com a arma. Então, ele deveria ter cautela com a arma, porque nós sabemos que é um perigo muito grande se um policial deixar uma arma em qualquer local dentro de casa para que as crianças e os jovens tenham acesso. Esse menino poderia ter uma certa noção, mas em alguns casos, deputado Mazinho, às vezes uma criança menor ainda, ela pode causar um acidente grave, com uma arma muito leve, onde você consegue atirar com grande facilidade. Às vezes, até uma criança de cinco anos consegue acionar o gatilho. Eu quero conceder a palavra agora ao deputado Mazinho dos Anjos. como diz o nosso presidente Marcelo Santos, Superman do Noroeste. Agora parece que é do Estado todo, né? A patente agora aumentou um pouco, é do Estado todo. Estado todo. Já está aumentando também para a grande vitória e para o Norte. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputados, deputadas, cidadão do Espírito Santo que nos assiste, nos ouve pela TV Assembleia. Gostaria de aproveitar a fala anterior do nosso querido colega deputado Coronel Elton e falar um pouquinho sobre a Cezan e da excelente administração que está sendo realizada pelo presidente, diretor-presidente Munir. Munir vem desburocratizando a Cezan. A Cezan é um órgão público que tem capacidade de investimento muito grande, mas vinha sofrendo com dificuldade burocrática para executar as obras. E agora, com a equipe, com a gestão e com a equipe do presidente Munir, vem conseguindo dar vazão e executando as obras conforme o próprio Coronel Elton colocou aqui. Essa obra da Cezan que está sendo realizada em Pequiá, é lógico que a água vai melhorar depois que a obra terminar. Não tem como você, durante a obra, melhorar a qualidade da água se a obra está sendo feita para melhorar a qualidade da água. e depois que é feita a rede de esgoto, a rede pluvial, a rede de canização de água, é necessário também que os gestores municipais, deputado Zé Esmeraldo, façam a sua parte, notifiquem o cidadão para que ele ligue na rede de esgoto, porque não adianta passar a rede de esgoto e a ligação da casa do cidadão está jogando para o rio, está jogando para o mar, está jogando para a rua. É necessário que o gestor público municipal vá lá e faça a parte difícil, não faça só a parte boa de criticar, de dizer que está faltando, mas também de mostrar que tem que ligar a rede de esgoto, porque se não ligar, o problema vai continuar. Então é necessário também que os prefeitos façam a sua parte aonde tem rede de esgoto, solicitar que a população ligue para que a água seja realmente e o esgoto seja também ligado à rede para que seja feito o devido tratamento. Nós temos um problema sério aqui em Vitória, nós temos praticamente 100% de rede de esgoto já pronta e instalada na cidade, mas ainda tem esgoto sendo jogado no mar, porque alguns prédios, algumas casas ainda não têm ligação, inclusive órgãos públicos. Quando eu fui vereador, nós fizemos levantamento, deputado Danilo, diversos órgãos públicos, escolas, unidades de saúde, sede administrativa de secretarias, não estavam ligados à rede de esgoto, jogando esgoto para o rio, jogando esgoto para a maré, jogando esgoto da rede pluvial e por aí vai. Então, não adianta reclamar, cada um tem que fazer a sua parte. No Brasil, infelizmente, a gente tem um problema que as pessoas constroem antes de ter infraestrutura, deputado Alcântaro. Invade uma área, constrói a casa para depois reclamar com o poder público para botar iluminação, para botar rede de esgoto, para botar calçamento, mas não prepara a área para fazer o investimento de ter ali habitações. Então, faz o inverso. Primeiro, bota a casa, depois vai lá reclamar que não tem a infraestrutura adequada, mas o certo é ter a infraestrutura adequada para depois se construir. Mas aqui no Brasil, muitas das vezes, se faz investimentos em loteamentos irregulares diversos municípios desse Estado. Eu estava agora em Mantemópolis fazendo um debate, um loteamento irregular, não tem ligação de água e esgoto da Cezã e a população cobrando a Cezã que se instale. E a Cezã, por lei, não pode fazer porque o loteamento é irregular, se não toma uma ação de improbidade do Ministério Público, deputado Zé Esmeralda. Então, olha a dificuldade. Tem que fazer o investimento porque o esgoto está sendo jogado a céu aberto, as pessoas estão morando ali, mas a Cezã não consegue fazer porque o loteamento é irregular. E aí, como é que resolve esse problema? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado de não comprar loteamento irregular e construir em local irregular para depois não vir ter esse tipo de problema que demora a resolver. E não adianta reclamar depois com o prefeito, com o governador, com o deputado, com quem quer que seja, se você adquiriu um imóvel num terreno irregular sabendo que estava irregular e que não tem como fazer o investimento ali de água e esgoto. Então, essa pauta é importante ser debatida, mas também tem cada um assumir a sua responsabilidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção não respondendo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Obrigado, presidente. Inicialmente, queria parabenizar o deputado Alcântaro pela exposição de uma denúncia importantíssima que é conhecida, inclusive, esse esquema de lixo. Acho que não é justificável um município como Aracruz ter um custo do dobro da média do Estado. Alguma coisa. Ou as demais prefeituras estão fazendo de muito certo ou o Aracruz está fazendo de muito errado. Então, parabéns ao deputado Alcântaro por estar batalhando sempre pelo seu município. Outro ponto que eu quero levantar aqui são ares sombrios que pairam sobre essa casa sempre contra o agronegócio. Sim, eu não consigo entender o espírito de trabalhar e tentar destruir o agro que pairam no coração de alguns aqui. É realmente injustificável. Tem pouco mais de um ano que eu estou nessa casa e já assisti trabalhos a favor de invasão de terra e de grupos terroristas que não respeitam o Estado de Direito e a Constituição do nosso do nosso país. Já vi tentativa de acabar com a pulverização aérea por drone ou seja de tentar ferrar com o trabalhador rural botar ele para bater bomba de veneno em pirambeira ferrar mais com a vida dele aumentar as chances dele ter contágio com químicos e agora a nova moda aqui é trabalhar contra os defensivos agrícolas é um movimento nacional que a gente já tem visto se perpetuar em outros estados do Brasil sempre pautados pelas mesmas pessoas que odeiam agronegócio que o tempo inteiro estão tentando levantar pauta aqui para trabalhar contra o homem do campo seguindo lógico aquele discurso internacional dos países que tem interesse em prejudicar o Brasil já que o Brasil é a pedra no sapato deles o Brasil é o grande chefe desse carro da agricultura mundial e Europa Estados Unidos quem se incomoda com isso tenta garantir que tem florestas aqui no Brasil e fazendas lá nas terras deles então recentemente está tendo um movimento sendo construído aqui nessa casa de bastidor de gente tentando proibir e dificultar o uso dos defensivos agrícolas e aqui eu coloco o meu pé nessa situação não conseguirão fazer isso em paz não conseguirão fazer isso sem obstáculo sem parlamentar defendendo o trabalhador rural defendendo o homem do campo tenham vergonha vocês não conhecem a realidade do homem do campo nunca plantaram nem um pé de feijão no algodãozinho naquele copinho de algodão que a gente fazia na escola nunca fizeram nem isso acham que os alimentos nascem nas prateleiras dos supermercados que você vai lá e pega na prateleira e é ali que é produzido não conhecem a realidade do homem do campo e não trabalharão aqui pra prejudicar um setor que é exemplo pro Brasil que carrega esse país nas costas que se esse país não está falido quebrado ainda é graças ao agronegócio então respeitem o homem do campo com a palavra a deputada Janete de Sá a última oradora escrita nessa fase Abertura cultura eu o o o o o o Boa tarde, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, deputados presentes, deputado Lucas, agora mais calmo do seu discurso efusivo, deputado Danilo Baense, na presidência dessa casa, nos honrando sempre. Eu venho falar hoje sobre o Dia Mundial do Café. Neste domingo, dia 14 de abril, é o Dia Mundial do Café. E como apoiadora da agricultura de nosso Estado e presidente da frente parlamentar de apoio ao desenvolvimento e preservação da cadeia produtiva dos cafés de qualidade do Espírito Santo, é meu dever destacar a importância relevante que o café desempenha na economia capixaba. Não é exagero afirmar que a cafeicultura é a espinha dorsal de nosso agronegócio, presente em 60 mil das 90 mil propriedades do setor em nosso Estado. O Espírito Santo é o primeiro maior produtor de café Conilon do Brasil e do mundo e é o segundo maior produtor de cafés. Tanto Conilon e juntando a Arábica, o montante ranqueia o Espírito Santo em segundo lugar na produção dos cafés. Nosso café, originado das terras capixabas, tem conquistado o merecido destaque nacional e internacional, colecionando prêmios e reconhecimento pela produção de cafés de qualidade. No ano passado, durante a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, nossos produtores brilharam ao conquistar primeiro lugar, tanto na categoria de produção de café arábica, quanto na categoria Conilon, no prêmio Coffee of the Year de 2023. Esse feito não apenas enche de orgulho os nossos corações capixabas, mas também coloca o Espírito Santo no mapa global da produção de cafés de qualidade. É importante ressaltar que quase 70% das propriedades em nosso estado produzem café e uma grande parte desse cultivo é feito em pequenas propriedades pela agricultura familiar. Muitas delas é feita pelos moradores daquela propriedade que vêem na cafeicultura um papel importante na sustentabilidade das nossas comunidades rurais. Então, meus amigos, cada xícara de café que apreciamos representa não apenas um momento de prazer, mas também uma história de trabalho árduo, muita luta e muita dedicação para perseverar no interior e perseverar nas propriedades rurais. Que possamos continuar apoiando e promovendo o desenvolvimento da cadeia produtiva dos cafés de qualidade, garantindo um futuro próspero, não apenas para os nossos cafeicultores, mas também para todo o povo do Espírito Santo, mas em especial para os cafeicultores e seus familiares, que em geral estão dioturnamente na produção de nossos cafés, destacando o Espírito Santo como um grande produtor de café arábica e em especial de café conilon. Obrigada, senhor presidente, e boa tarde a todos. Muito obrigado, deputada Janete. Deputada Janete, gostaria de passar para a vossa excelência uma denúncia que nós recebemos aqui de maus tratos. Então, passar as mãos de vossa excelência essa denúncia, que é uma denúncia importante. Nós passaremos agora à fase do grande expediente, lideranças partidárias. Com a palavra, deputado Coronel Wellington, líder do Bloco Parlamentar, Republicanos, PL e PRD. Senhor presidente, senhoras e senhores, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade de Capixaba, sempre uma grande satisfação nós estarmos aqui, novamente. Queremos abordar um tema, reforma administrativa na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nós entendemos que é pertinente a reforma administrativa. O deputado Mazinho tem consciência do que nós estamos falando. É muito importante que uma instituição centenária como a Polícia Militar, que tem seus princípios basilares na disciplina e na hierarquia, ele possa contemplar seus servidores militares, que nós gostaríamos, desde já, dizer que todos eles estão de parabéns pelos relevantes serviços prestados em toda extensão do nosso querido Estado do Espírito Santo. São 78 municípios capixabas, e esses municípios são contemplados pela Polícia Militar, que presta seus relevantes serviços durante 365 dias e 6 horas no ano. Sabemos da importância dessa reforma administrativa, que pretende ampliar não só o efetivo, quanto também as limitações das unidades operacionais administrativas. São unidades que são batalhões, que precisam ser subdivididos, são companhias independentes que precisam ser contempladas e serem transformadas em batalhões, são companhias que precisam ser transformadas em companhias independentes, e uma verdadeira reforma administrativa tem que contemplar não somente os espaços físicos, mas as pessoas que servem a essa instituição. Por isso, essa reforma administrativa, ela tem que avançar para a parte que afeta os policiais militares, isso eu digo dos oficiais e praças, esses bravos guerreiros que fazem parte da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que como a turma de 2014, espera ansiosamente que o Estado, ele valorize esses profissionais e executa a sua promoção no seu tempo. A legislação atual fala que a partir de cinco anos, observem, a partir de cinco anos, os soldados formados, eles têm direito à promoção, à graduação de cabos. Isso se estende até quando a administração tiver vaga. Depois que acabam as vagas, infelizmente, os servidores, eles ficam preteridos desse direito de serem promovidos. Nós tivemos recentemente a ampliação das datas de promoções na Polícia Militar, No entanto, nós precisamos, não só da expansão, da ampliação dessas datas de promoções, haja vista que, se não tiverem as vagas, não adianta aumentar o número de datas para promover, se não tivermos efetivamente as vagas para os policiais ocuparem na Polícia Militar e no Bombeiro Militar. Então, é muito importante que, nesse momento em que nós nos avizinhamos de uma postura do governo referente à revisão geral anual, nós tenhamos também um posicionamento, uma manifestação institucional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, para que essa reforma administrativa alcance os policiais militares, não só os oficiais, mas também as praças, que esperam, esperam, assim, de uma forma bastante significativa, que eles sejam vistos, que eles sejam motivados, que eles sejam valorizados, colocando definitivamente os praças que entram como soldados, que na nossa legislação atual, eles têm a previsão de chegar até o posto de capitão, que eles possam, se nada acontecer diferente na vida profissional deles, e eles não tiverem acesso aos cursos internos, que eles possam obrigatoriamente chegar até, pelo menos, a graduação de sargento. É o mínimo que a instituição Polícia Militar pode fazer para os policiais militares, os bombeiros militares, que prestam seus serviços à sociedade capixaba. E nós recebemos diariamente diversas informações, diversas reclamações das tensões institucionais, e essa valorização e essa reforma administrativa está sendo esperada por todo o efetivo da Polícia Militar, e, creio eu, também do bombeiro militar. Então, fica aqui registrado, Sr. Presidente, essa nossa necessidade institucional da Polícia Militar, dessa reforma administrativa seja implementada com brevidade. O segundo assunto é referente a um encontro que nós participamos na data de hoje, o segundo encontro estadual dos catadores de materiais recicláveis do Espírito Santo. Foram aproximadamente 60 municípios que estiveram presentes, com uma solenidade belíssima, presidida pelo governador Renato Casagrande, contando com a presença do prefeito Sérgio Vidigal, também com o deputado Deninho, aqui da Assembleia Legislativa. Nós tivemos presente o presidente da ADERES, que esteve presente lá, falando da importância da ADERES na coordenação desse esforço coletivo, junto às associações de catadores de materiais recicláveis. E, para a nossa felicidade, a informação do governo do Estado de que está formando uma ata, construindo uma ata de registro de preço, e essa ata com a possibilidade de contemplar balanças, contemplar prensas, contemplar veículos e contemplar galpões, que nós sabemos que nem todos os municípios apoiam as associações. E muitas das associações de catadores de materiais recicláveis ficam reféns de pessoas, ficam reféns de atitudes que eles obrigatoriamente têm que tomar. Por exemplo, eles recebem um recurso do município, eles não têm um galpão para guardar seus produtos recolhidos, e eles têm obrigatoriamente de gastar uma parcela significativa desse contrato com o aluguel de um espaço, com o aluguel de um veículo, com a contratação de um motorista. Então, se o governo dotar essas associações de uma prensa nova, de uma balança que é necessária para fazer a medição da produtividade do seu trabalho, para comprar veículos adequados a transportar tanto os produtos que eles recolhem, quanto também o transporte das pessoas que fazem esse recolhimento desses produtos, e também, por fim, a construção de galpões pré-moldados com capacidade para que nessas instalações sejam desenvolvidas atividades inerentes à reciclagem do Estado do Espírito Santo. Lembrando que a reciclagem é muito importante, nós temos um índice pequeno no Estado referente à reciclagem. Nós temos aqui a declaração feita publicamente pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, de que o Espírito Santo é um dos municípios mais, é um dos estados mais desenvolvidos na União em relação a esse tema, a essa atividade importante. Portanto, nós sabemos que o Estado, na pessoa do governador do Estado do Espírito Santo, esteve presente, e é uma sinalização clara de que ele apoia a política pública de fazer com que nosso lixo seja transformado em oportunidades de geração de emprego, de renda, promovendo a reciclagem dos materiais e realmente tornando o Espírito Santo como referência nacional. Nós sabemos que grande parte dos municípios capixabas gastam os seus orçamentos com a contratação de empresas para fazer o descarte do seu lixo, resíduos sólidos urbano, tanto na sua destinação final, no seu transporte, quanto também na manutenção do seu território, que é chamado o resíduo sólido urbano. Então, nós, presidente, agradecemos a V. Exª pela oportunidade de dizer que nós estamos felizes por ter participado desse grandioso evento no município da Serra. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Welito. Depois vou convidar a V. Exª para nos auxiliar aqui um pouquinho na mesa, que daqui a pouco vamos fazer uso da fala. Passaremos agora a fase dos oradores escritos. O primeiro orador está declinando, deputado Coronel Welito. Eu convido agora a fazer-os dar fala com o nosso decano aqui, deputado Teodorico Ferraço. Deputado Teodorico Ferraço não respondendo, com a palavra o deputado José Preto, ou Zé Preto. Deputado Zé Preto não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Deputada Camila não respondendo, eu passo agora a palavra ao deputado Coronel Welito, para que eu possa, aliás, à presidência, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra o deputado o delegado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado Coronel Welito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores desta Casa e você que nos assiste através da TV Álice e demais mídias sociais. Presidente, nesta data, nós nos solidarizamos com a família e amigos policiais civis. Lamentamos que foi encontrada na manhã desta terça-feira, sem vida, a agente de Polícia Civil Ana Carolina Machado Brandão. Recebemos a informação de que esta profissional que chegou a procurar a nossa ajuda estava sendo perseguida. vejam, senhores e senhores, pelo cargo que exercia deputado Amazinho dos Anjos. Essa moça chegou, essa senhora, chegou aí ao nosso gabinete há algum tempo atrás e, através de uma intervenção que fizemos junto aí à Polícia Civil, ela foi transferida de unidade, mas a perseguição era em virtude do cargo de agente de polícia. Os agentes de polícia têm travado uma árdua batalha para que estejam inseridos no cargo de oficial investigador policial, conforme prevê a lei orgânica para as polícias civis brasileiras. Eles, inclusive, farão manifestação nesta quarta-feira em frente à Assembleia Desativa e merecem todo o nosso respeito. São profissionais altamente gabaritados para combater o crime e encontrar imediantes que amedrontam a nossa sociedade. deputado Bazinho, para que vossa excelência tenha uma ideia da importância desses profissionais, nós temos uma divisão especializada que é a DENARC, que trabalha na repressão e entorpecentes. Nós tivemos audiência a semana passada aqui na Comissão de Segurança, onde a delegada adjunta nos informou dos 11 policiais de rua que fazem um trabalho maravilhoso apreendendo uma quantidade imensa de drogas, dez são agentes de polícia. Por isso, presidente, nós conclamamos ao governo para que tenha sensibilidade e não cometa o erro de perder servidores tão dedicados e que fazem a diferença na nossa polícia civil e que já está carente de pessoal. Os agentes de polícia hoje são pouco mais de 200 servidores. Também queremos destacar a questão da votação do veto da saídinha de presos. Em breve, irá para análise do Congresso. O presidente da República manteve a proibição da saídinha para condenados por crimes hediondos e violentos como estupro, homicídio e tráfico de drogas, mas vetou o trecho que impedia a saída temporária para presos em regime semiaberto. Infelizmente, temos diversas cidades em que o medo impera. Nós somos a favor da polícia de que, desculpa da política, de que bandido bom é bandido preso, deputado Ingenio José Esmeralda. José Esmeralda, e não bandido bom é bandido morto. Bandido bom é o bandido preso. Prendemos mais de 20 mil pessoas nesse Estado para que houvesse a ressocialização e fosse realizada a verdadeira justiça. A decisão do Congresso foi consciente dentro dos parâmetros corretos. Não se pode transformar liberdade em libertinagem. Por isso, presidente, nós conclamamos aos membros do Congresso para que votem pela derrubada do veto do presidente da República para que os termos fiquem do jeito em que os parlamentares construíram e aprovaram. trata-se de uma medida para proteger o nosso Brasil e o Espírito Santo e que Deus continue nos abençoando. Finalmente, presidente, eu quero fazer um registro com relação ao município de Guarapari, deputado engenheiro José Esmeralda. Eu estive lá semana passada visitando a nossa delegacia regional. A delegacia regional está numa carência imensa de servidores como as demais delegacias. o senhor vê que em 1990 para uma população de 2 milhões e 300 mil habitantes nós tínhamos aqui na Polícia Civil do Estado 3.821 policiais. Hoje, passados 34 anos, nós estamos com 2.400 quando deveríamos ter em torno de 7 mil policiais. Eu entrei em uma unidade daquela regional. Na porta da unidade está escrita Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Também na mesma porta Delegacia do Idoso e também na mesma porta se atende violência contra a mulher. Três delegacias funcionando naquele setor. Eu fui perguntar quantos delegados haviam naquela delegacia? A informação? Nenhum. Fui perguntar quantos agentes de polícia haviam naquela unidade? Nenhum. Quantos investigadores? Também nenhum. E quantos escrivães? Também nenhum. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Então a situação realmente é lamentável. Alguma coisa tem que ser feita aqui no Estado do Espírito Santo para que nós possamos modificar essa triste realidade do Estado. Nós vemos aqui, eu tenho falado, Vossa Excelência é testemunha disso, desde 2019 da carência das delegacias fechadas. Capital do Estado do Espírito Santo, Delegacia do Centro fechada, Jucutuquara fechada, Maruípe fechada e São Pedro. Serra Sede fechada, André Carlone e Novo Horizonte. Restou apenas uma delegacia que é a delegacia de Jacaraípe. Agora, a Polícia Civil abriu uma pequena delegacia em Jardim de Moeiro para ver se consegue contemplar toda aquela população. Mas a distância é muito grande, os recursos são ínfimos. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, eu assumi meu cargo de escrivão de polícia na Polícia Civil do Estado em 1986. Eu sou do concurso de 1986 e no final de 1989 fui a delegado de polícia. Mas de 1986 para cá, somente no município de Vila Velha, onde eu comecei a atuar, foram fechadas oito delegacias e subdelegacias. E assim por diante, em todo o Estado do Espírito Santo, isso vem acontecendo. Então, nós conclamamos aqui ao governo do Estado, ele tem nos atendido já em muitas reivindicações. Vossa Excelência é testemunha que em 2018, no governo anterior, foi aberto um concurso para a Polícia Civil para 174 vagas, 174, quando a carência era de 1.800 servidores. Nós aqui na Comissão de Segurança, os deputados auxiliando e cobrando, o governador Renato Casagrande foi sensível e aumentou para 560. Também naquela ocasião foi aberto um concurso para a Polícia Militar. 250 servidores. O governo naquela ocasião aumentou para 650. Agora, com a cobrança que tem sido feita aqui por todos os deputados, especialmente aqui pelo nosso deputado Coronel Wellington, o governo abriu mais mil vagas e agora, no segundo semestre, abrirá mais mil vagas. Não é isso, Coronel? Mas ainda está muito longe, deputado Ingenio José Esmeralda, de atender as demandas do Estado. Então, nós conclamamos aqui ao governo do Estado, ao governador Renato Casagrande, o nosso povo merece um pouco mais de atenção. Então, conto com V. Exª. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra do Estado do Espírito Santo. Nós gostaríamos de parabenizar a V. Exª pela defesa incansável dos servidores do Estado do Espírito Santo no que diz respeito aos operadores de segurança e, nesse dia, fazendo esse registro lamentável e triste da perseguição de uma servidora da Polícia Civil que, infelizmente, não aguentou a pressão e se suicidou. Então, nossos sentimentos a todos os policiais civis do Estado do Espírito Santo. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, deputado coronel Welito. E a injustiça, coronel, é tanta que foi criada agora através da lei federal o cargo, só existem dois cargos superiores, que é o cargo de delegado de polícia e também o cargo de oficial investigador policial, deputado José Esmeraldo. mas o governo, eu não sei se mal assessorado, está querendo excluir os agentes de polícia, o que é um crime, uma injustiça. Pouco mais de 200 servidores, deixa eu ver, só na DENARC, que é uma divisão grande aqui, em 11 policiais de rua, 10 são agentes de polícia. Eu tenho aqui a minha chefe de gabinete, é um agente de polícia, pessoa muito competente e que trabalha comigo há muitos anos, trabalhando na Polícia Civil e agora está aqui auxiliando e muito todos os nossos colegas deputados, independentemente de partido. Então eu conclamo ao governo do Estado para que reveja. Amanhã, pela manhã, eles estarão todos aqui na porta da Assembleia Legislativa fazendo aí um movimento com a justa reivindicação. Até mesmo pelo fato, coronel L, que as atribuições do agente de polícia são as mesmas do investigador de polícia. Então eles não podem ser excluídos. E eu conto com a vossa excelência, deputado engenheiro José Esmeraldo, que eu sei que a vossa excelência também é um lutador aí na defesa dos servidores da segurança pública do nosso querido Estado. Eu concedo a palavra agora ao deputado Darim Pabunque, não respondendo, o último a fazer o uso da fala, deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado, vossa excelência teria cinco minutos, mas por isonomia vamos dobrar esse tempo, dez minutos. Fazer uma saudação, obrigado deputado, fazer uma saudação especial ao presidente que preside com muita habilidade, é um cara que não falta sessão. O deputado tem que falar a verdade aqui. Ali é bico e biquinho, não falta sessão. O delegado Danilo Baez, o deputado delegado Danilo Baez e também o coronel Hélito, deputado coronel Hélito, não faltam sessão. É os caras que inicia e vai até o final. Parabéns, eu sou um deputado de vários mandatos e vejo do trabalho que vocês fazem aqui nesta Casa de Leis. Quem votou, quem votou em vocês, com certeza vão votar, vão continuar votando, porque vocês honram o voto dos seus eleitores e outros que virão. Quero fazer uma saudação aqui também àqueles que estão em pé. a verdade é essa. Ele tem que falar no nome do povo que trabalha. Então, eu quero saudar aqui o Newton, eu só quero que levanta a mão, o Newton deve ser, o Newton é esse baixinho aí, né? O Newton Gomes, saudado que é segurança, o Wesley Guimarães, segurança, nosso amigo também, Pasolini, o Elton, e o outro amigo ali que chegou depois e eu não consegui captar o nome, mas tenha como também citado, porque vocês são pessoas de alta importância para todos nós. Essa que ali, muitas vezes, a gente não fala, mas deveria falar muitas e muitas vezes no trabalho que é feito por vocês durante dia, noite, tem sessão aqui de noite, tem uma série de movimentos aqui, vocês sempre estão firmes. Meus parabéns pelo trabalho e pode contar com esse deputado Zé Esmeraldo. Quero também aqui, hoje, fazer uma fala mais objetiva. Quero me referir aos agentes socioeducativos. Gostaria até que colocasse aqui a foto desses agentes socioeducativos, eles me procuraram lá no meu escritório Mieto Ferreira, tivemos com eles homens e mulheres e eles estão reivindicando o que é justo. Ontem mesmo foi aprovado aqui um projeto aonde os defensores públicos, defensores públicos, foi para 35 mil reais, delegado Danilo Baense, foi para 35 mil reais, aumentou 10 mil reais para cada defensor público. Eles estão reivindicando os agentes socioeducativos na reestruturação, eles estão reivindicando ao governo, eu acredito que o governo vai resolver essa, fazer justiça, 4 mil e 800 reais, quer dizer, ontem foi repassado 10 mil para essa categoria que eu estou lembrado, começou lá embaixo, eu não sou deputado de um mandato só, tem vários mandatos, lá embaixo, e hoje, depois de muita luta e sacrifício, estão aí com seus 35 mil reais de salário, que é um salário, é, delegado Danilo e Coronel, é um salário bom, os agentes socioeducativos estão reivindicando 4 mil e 800 reais, então, fica o apelo aqui ao governador Renato, que tem bons olhos com relação a essa situação, depois eu tive com os agentes socioeducativos, lá, um secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, que é um cara bacana, porque substituir ao Tiago Hoffman, ao David Nis, não é brincadeira, aqui estão eles, lá, com o nosso amigo, né, secretário-chefe, que atende, resolve, atende o telefone, atende o telefone, porque tem muito secretário que não atende o telefone do deputado, eu adoro quando o secretário não atende o meu telefone, porque eu venho cá e dou o nome dele, dou um cacete nele também, daqui, ó, dou um cacete, não quero nem saber, eu sou da base do governo, mas não sou subordinado ao governo, eu tenho que fazer meu trabalho independente, ajudo muito o governo, mas não aceito que o secretário não atenda o telefone do deputado, nós temos aqui o secretário da CG, que é uma pessoa, toda vez que você liga, ele atende da melhor maneira possível, o secretário da CG, que é o Calmon, é um cara responsável, esse processo inclusive estava lá com ele, então a minha vinda aqui hoje é exatamente solicitar ao nosso amigo Júnior Abreu, ao governador Renato Casagrande, também ao nosso Marcelo Calmon, que tem boa vontade, que esse projeto venha aqui para o plenário para votar, quando há interesse, vota-se rápido, ontem mesmo tinha um aí, esse, esse, a categoria aí, 35 mil reais, não estou criticando o salário não, mas estou aqui me referindo com o valor, o valor desse grupo, dessas pessoas, desses agentes sócio-educativos, é muito, é muito pouco, é muito, é um pessoal que trabalha, que luta, é um pessoal que toda hora tem que estar, a segurança hoje desses homens que tem mulher, tem filho, tem conta a pagar, tem que ser visto, são 500, aproximadamente 500 efetivos, e mil e um e poucos processos seletivos, então temos que olhar e ver e resolver, e eu acredito no Júnior, Júnior Abreu, acredito no Renato, que o Renato também tem o compromisso de mandar logo esse projeto para cá para votar, como tem vindo outros aqui, ontem volta a falar, ontem teve aqui, o projeto foi votado imediatamente, é lógico que tinha deputado aqui interessado, só não vou falar aqui, mas eu sei que eu não sou menino, nasci ontem, porque quando tem interesse, vota logo, por que que eu não votar os sócio-educativos, agentes sócio-educativos, por quê? Então precisamos votar, projeto tem que vir para cá para votar, eu vou vir aqui toda vez aqui na tribuna, hoje eu não estou criticando ninguém, mas se for preciso criticar, eu vou criticar, isso é um absurdo, reestruturar, reestruturação de cargos e salários, é isso que eles querem, isso também são um fim de Deus, só tem que o salário deles é 4,800, salário total, não é 35 mil não, não é 35 mil não, é 4,800, e eles são capacitados, preparados, mulheres e homens, é uma turma competente, estiveram conosco lá no nosso secretário-chefe da Casa Civil, quero citar o nome dele aqui, Bruno Manelli, presidente, que é o presidente do Sinazes, agentes, Paulino Vieira, está lá tudo no quadro aí, é só olhar aí, Jonas Moraes, Hélito Caetano, Rafael, Douglas, Marcelo, Elias, Evanildo, o que não tiver nesse grupo aí, está todo mundo embutido aí, todos estão aí, e mais alguns. Então fica aqui, Júnior, o nosso apelo e o nosso pedido, vamos resolver essa questão salarial, todo mundo é filho de Deus, os agentes socioeducativos também, que são pessoas que botam a vida em risco, porque hoje não está fácil ser da área de segurança, o delegado Danilo que o fala, e o coronel Hélito também, que conhece muito mais do que eu, a situação agora mesmo, nós estamos vendo aí, prenderam lá em São Paulo, um monte de vereador, um monte de bandido, de vagabundo, pilantra, que está envolvido com o PCC, que ponto que a gente chegou, aí ainda tem o secretário, ainda tem o ministro da Justiça, que não sei como conseguiu, dois bandidos conseguiram fugir, daquelas cinco prisões federais, e depois de mais de um mês foi resgatado, ele não quer que haja, que esse projeto, que o Lula votou lá, chegou lá e vetou alguma parte, a parte mais importante, ele diz que não pode, tem que vetar mesmo, é o mesmo, é o mesmo, dessa, da, dos presos, dos presos, desse pessoal que é preso, e, na audiência de custódia, delegado, é um absurdo, né, cara, faz o que quer fazer, faz tudo de coisa de ruim, chega na audiência de custódia, sai lá pela porta dos fundos, o que que vossa excelência poderia me falar, em cima de uma barbárie dessa? Deputado Ingerio José Esmeraldo, é lamentável, a situação da audiência de custódia, porque, o cidadão, às vezes, ele é autuado em flagrante, ele é um cidadão de alta periculosidade, às vezes for agido de vários presídios, do Brasil, não dos Pesinos Santos, do Brasil, ele é preso, autuado em flagrante, com documento ideologicamente falso, documento autêntico, mas ideologicamente falso, muitas das vezes, o flagrante termina, p da manhã, seis, seis e meia da manhã, meio dia, uma hora, e já está sendo liberado, e depois, não dá nem tempo, o delegado, de checar, para descobrir que aquele documento é ideologicamente falso, então, depois, o juiz decreta, a polícia tem que fazer um resserviço, para procurar aquele cidadão, então, é lamentável, a tal, da audiência de custódia, e vou informar mais, para a vossa excelência, em cada 100 prisões, que as polícias fazem, por exemplo, de flagrante, no final de semana, de 40 a 60, são soltos, já na audiência de custódia, horas depois da prisão. Isso é um absurdo, inclusive, tira, tira ali, aquela vontade do policial, o cara sobe, morre, desce, morre, prende, e o juiz, mete de uma canetada, só solta o cara, isso é um absurdo, a que ponto que nós estamos, por isso que essa segurança, no Brasil, ela está indo de mal a pior, não é problema da polícia, não, o problema é, é que as leis, é o caso aí, da saídinha, foi lá para o presidente, o presidente chegou lá, e o que é que ele fez? vetor, ou seja, deixa a rapaziada, fazer o que quer, infelizmente, é desse jeito, que nós estamos vendo, o nosso país, né, hoje em dia, você, depois de seis horas, você tem medo de sair de casa, porque pode ser assaltado, e assaltado e morto, né, celular nem se fala, porque isso aí nem, virou, virou brincadeira, então fica aqui, então, governador, Renato, você deve estar assistindo aí, nosso amigo, secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, nosso amigo, Marcelo Calmon, né, dá uma, vamos ser justos, com quem merece, agente socioeducativo, enquanto esse projeto não vier para cá, enquanto esse projeto não for aprovado, eu vou vir aqui da tribuna, porque quando eu inicio, eu termino, eu não sou fogo de palha, não, fogo de palha é aquele cara que começa e botou fogo, não, eu vou até o fim, e eu já estou aqui, com a minha cabeça feita, de que os agentes socioeducativos merecem todo o respeito. Ontem, votamos, ontem votamos aqui, um salário de 35 mil reais, né, 35 mil reais, não é pouco dinheiro não, está aqui, para os defensores públicos, e não pode dar 4 mil e 800, 4 mil e 800, para essa rapaziada, que seja homem, que seja mulher, que está lá tomando conta de bandido, botando a vida, botando a vida, como diz o outro, pelo fio. então, Renato Casagrande, Vossa Excelência, que já é vovô, você sabia que Renato é vovô? Vovô, é negócio que chama de vovô não, mas ele é vovô, Renato é vovô, Renato Casagrande, vovô, né, o nosso amigo, também, Júnior Abreu, brilhante secretário, Marcelo Calmon, todo mundo é filho de Deus, vamos resolver o problema dos 500 efetivos, né, e também, dos outros, que não são efetivos, mas que todos, prestam um serviço brilhante, para toda a sociedade, do Estado do Espírito Santo, volto ao tema, aliás, só vou parar, quando o projeto vem para cá, eu vou agora, dosando, hoje, você vê que hoje, eu fui muito educado, fui muito, assim, atencioso, fui muito, assim, resolutivo, mas objetivo, mas, quem tiver com esse processo na mão, não fica muito tempo, porque eu vou saber, e eu não quero falar mal, do cara daqui da tribuna, não quero falar mal, mas se precisar falar, eu falo, pode ter certeza absoluta, não tem rabo peso, e não sou, e não sou subordinado a ninguém, sou subordinado a uma pessoa só, aqui lá de cima, Deus. Muito obrigado, deputado, engenheiro, José Esmeralda, parabéns, deputado engenheiro José Esmeralda, pela sua fala, agora, precisa de ampliar o quadro, dos defensores públicos, que o interior do estado, a situação está lamentável, sem defensores públicos, e com relação à valorização dos servidores, isso é muito importante, especialmente, nossos servidores da área de segurança pública, deputado engenheiro José Esmeralda, hoje, um médico legista, aqui no estado do Espírito Santo, ganha, e um perito, ganha pouco mais de 7 mil reais, agora, olha só, o médico, seis anos de medicina, mais residência, dois a três anos, mais especialização, mais concursos da Polícia Civil, academia da Polícia Civil, para ganhar esse salário, lá em Roraima, esse mesmo profissional, recebe um salário inicial, em torno de 30 mil reais, olha a diferença, razão pela qual, nós temos perdido aqui, muitos profissionais, que o governo investe, no concurso público, na formação, e esses servidores, acabam passando em outros concursos, e deixando, aqui, o nosso querido estado do Espírito Santo, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoca, senhoras e senhores deputados, para a próxima, que será ordinária, híbrida virtual e presencial, amanhã, às nove horas, para a qual designo, expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje, está encerrada a sessão, e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário, na tarde desta terça-feira, os deputados aprovaram um projeto do Executivo, que define novas regras, para os servidores que atuam com licitações, compras e contratação de serviços, por exemplo. De acordo com a proposta, somente os servidores efetivos, podem, a partir de agora, atuar em processos licitatórios. Continue com a nossa programação, TV Alice, mais perto de você.